Olá, irmãos e irmãs! Hoje é segunda-feira e estamos iniciando um novo dia na presença de Deus. Como é importante, como é bonito descansar, como é bom estar com as pessoas, estar com os amigos. Que bom quando nós podemos fazer a nossa oração e assim sentir que o nosso coração está cheio de força novamente para iniciarmos uma semana. Que bom que você está conosco, que bom que você evangeliza conosco. Minha saudação a você que nos acompanha através da TV Evangelizar, nesse programa diário, Uma Palavra para o Seu Dia. Você que evangeliza conosco, você que se empenha, você que doa um pouquinho do seu tempo e daquilo que você tem também a sua ajuda financeira. Obrigado você de coração, porque é a palavra de Deus que chega a tantos e tantos lares, tantas e tantas casas, famílias, trabalhos, até o seu coração. Quantas pessoas que nos enviam mensagens, nossa como eu sinto falta do Evangelho, quando eu não consigo meditar a palavra, parece que falta alguma coisa no meu dia. É um fato e um ato muito importante, porque nós vemos como nós precisamos dessa orientação. Como a palavra de Deus nos direciona para que nós possamos fazer bem todas as coisas. Parece que Jesus está falando conosco. Procure sempre se empenhar, procure compartilhar a palavra pelos nossos meios, pelo Facebook, pelo Youtube, pelo WhatsApp. A forma que você puder, procure levar sempre a palavra de Deus. Vamos meditar juntos o Evangelho de hoje, que é retirado de Marcos, capítulo 5, versículos 1 ao 20. O texto diz assim, Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do lago, na região dos Gerazenos. Logo que Jesus desceu do barco, um homem que tinha um espírito impuro saiu do meio dos túmulos e foi ao seu encontro. Ele morava nos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes, tinha sido preso com grilhões e com correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava os grilhões e ninguém conseguia dominá-lo. Dia e noite, andava entre os túmulos e pelos morros, gritando e ferindo-se com pedras. Ao ver Jesus de longe, o homem correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto, Que queres em mim, Jesus, Filho de Deus, Altíssimo? Por Deus, não me atormentes. Jesus, porém, disse-lhe, Espírito impuro, sai deste homem. E perguntou-lhe, Qual é o teu nome? Ele respondeu, Legião é o meu nome, pois somos muitos. E suplicava-lhe, para que não expulsasse daquela região. Entretanto, estava pastando no morro uma grande manada de porcos. Os espíritos impuros suplicavam, então, Manda-nos entrar nos porcos, Jesus permitiu. Eles saíram do homem e entraram nos porcos. E os porcos, uns dois mil, se precipitaram pelo despenhadeiro no lago e foram se afogando. Os que cuidavam deles fugiram e espalharam a notícia na cidade e no campo. As pessoas saíram para ver o que tinha acontecido. Chegaram onde estava Jesus e viram o possesso sentado, vestido e no seu perfeito juízo. Aquele que tivera a legião. E ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato, explicavam-lhes o que havia acontecido com o possesso e com os porcos. Então, suplicaram Jesus para que fosse embora do território dele. Enquanto Jesus entrava no barco, o homem que tinha sido possesso pediu que o deixasse ir com ele. Jesus, porém, não permitiu e disse-lhe, Vai para casa, para junto dos teus. E anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. O homem foi embora e começou a anunciar, na Decápole, tudo o quanto Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Queridos irmãos e irmãs, neste dia, nesta segunda-feira, neste início de semana, percebemos que todos os ensinamentos de Jesus causam uma certa admiração nos seus ouvintes. Aquilo que Jesus faz deixa as pessoas encantadas. E aí nós olhamos para a nossa vida, qual a nossa reação diante de um ensinamento de Jesus. Jesus que está vivendo num contexto difícil. Jesus que está diante de uma situação muito delicada. Porque Jesus entra nesse povoado e ali é um homem possesso por uma legião. Jesus novamente repete as mesmas palavras. Cala-te e sai dele. Deixe este homem em paz. Mas, aquela legião, aquelas entidades do mal, queriam permanecer naquela região, atormentando a todos, amedrontando. Quantas vezes o mal nos atormenta? Quantas vezes nós temos medo de sair até mesmo da nossa casa porque nós não temos paz? Por que sabemos que a violência prevalece? Eis o momento de rezar pelas nossas famílias, rezar pela nossa casa, rezar pela nossa cidade. Por que tanta violência? Por que estamos fazendo tudo isso? Afinal, diante de Deus não somos todos irmãos? E por que um se acha no direito de tirar a vida do outro? Por que é que nós vivemos essas situações onde não conseguimos, parece que, dominar os nossos próprios instintos? Precisamos rezar mais. Precisamos estar com o coração um pouquinho mais voltado para esse ensinamento tão belo de Jesus. Deixe este homem em paz. Reze para que tudo aquilo que te causa o mal, todas essas realidades que te atormentam, que te separam da vivência familiar, diz para Jesus, deixe este homem em paz, me deixe em paz, deixe a minha família em paz. Aquele homem que foi curado, foi liberto desta legião, ele começou a anunciar, a compartilhar com todos que conseguia e falava das maravilhas que Jesus tinha feito na sua vida. Se Jesus fez também maravilhas na sua vida, não fique para si, não fique para você mesmo. Procure enunciar, porque através desse testemunho da mudança da sua vida, muitos também irão se converter. Procure compartilhar a palavra, procure ser fiel nesta evangelização, porque evangelizar é preciso. Procure enunciar, porque o que é 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 Obrigado.